Salve nerds galera, no vídeo de hoje, Berserk Mangá Capítulo 0, olha aí o one shot do Berserk, onde tudo começou Vamos então aí dar uma olhada nessa one shot, lembrando que eu não posto aí imagens por questão de direito autoral, tá? Então abre aí numa página paralela, vem acompanhando comigo, sem maiores enrolações, vambora pro vídeo, né? Aqui onde eu tô vendo já tá tendo aqui um certo spoiler, né? Tem uma imagem aqui do Guts com uma armadura que vai... Enfim, um evento que vai acontecer mais pra frente, né? Enfim, tá aqui Berserk, tem prototype, one shot, beleza. Acho que essa aqui foi uma imagem que alguém colocou, né? Pra fazer algum comentário a respeito e tal, que eu acho que a capa tá embaixo. Tá, tá embaixo mesmo. Enfim, mas vamos ver o que o cara falou aqui pelo menos, né? Toda lenda tem um início e Berserk se iniciou aqui. Em 1988, 26 anos atrás, o one shot de Berserk era lançado e com ele se iniciava uma história sanguinária em busca de vingança para aqueles que um dia já foram chamados de companheiros. Pois é. E aí vamos então para a capa, né? Berserk The Prototype. E realmente o Guts é um tanto diferente, mas maromba, mas maromba ainda, né? Nervosão aqui, a cara bolada. Interessante. Tem aqui outro comentário aqui embaixo, na capa. Essa história é uma pequena apresentação criada por Kentaro Miura durante o colégio em 1988. Mano, o cara tava no colégio ainda. O qual se tornou a base para o que é agora Berserk. O estabelecimento de detalhes, a visão de mundo e outras coisas diferem em alguns pontos da série Berserk publicada hoje, né? Mas a intenção ainda é presente nessa recente encarnação. Essa história ocorre após a conclusão da história do arco Bando do Falcão. Beleza. Então é mais um daqueles entre sagas, né? Por assim dizer. Interessante. Vamos ver então o conteúdo aí do mangá. E a gente começa aqui então falando aí de uma galera empalada, né? A lá, Vlad, né? E é um caminho extenso. Com essa galera pendurada aí, né? Caramba. A gente vê aqui mais alguns em posições diferenciadas. Beleza. Aí aquela bota conhecida. Aparece. Aquela capa também. E aí o Guts parece que tá aqui com a mão no ouvido e tal. E ele comenta aqui, né? Tá pra olho, inclusive, né? Tá diferentão. Isso é um pouco demais para os pantalhos, né? Interessante. Interessante. Aliás, o Guts tá comentando alguma coisa, né? Seria aí o Guts piadista, né? Seria curioso, no mínimo, né? Bom. E aí alguma coisa chama a atenção dele, né? Parece que tem alguma coisa fazendo barulho. Você... O quê? Está assustado, Puck? Olha, o Puck tá na bolsa dele. Já tem um Puck aqui já. Interessante. E aí ele olha pra trás e vê uma galera ali junto com uma carroça. Beleza. E aí a gente vai pra tal da carroça, né? Que foi tombada. E tem uma donzela em perigo aqui. E a galera que tava a cavalo meio que tá, né? Tentando aí, talvez, roubar eles. Fazendo alguma coisa, né? Interessante. E aí o líder deles, aparentemente, aqui, né? Coloca aqui a espada atravessando o vestido, né? Da moça. E faz aqui os comentários, né? Não se mexa. Não se mexa. Se mexa e eu te dividirei em duas. Começando com a parte mais doce. Você não quer ser cortada pela metade. Quer? Eita. E aí ele pega aqui a mina, né? Tenta dar uma lambida nela, sei lá. Então você será empalada, como eles fizeram naquela colina. Só que pelos nossos espetos. Caramba, né? E a mina gritando não aqui. E as súplicas dela foram atendidas, né? Porque aparece, de repente, um virote, né? E atravessa a cabeça do sujeito, né? Caraca. Maneiro. E aí ele tá vivo ainda. Aí ele olha aqui, né? Com o virote entre os olhos. Hã? Ei, o que é isso aqui? Uma flecha? Começou a agonizar e morreu, tá ligado? Do nada. Cara, que bizarro. Morreu com a bunda por alto, né? Por cima. Doideira pra caramba. Beleza. E aí o outro maluco aqui. Chefe. O que foi? E aí um deles recebeu um virote aqui na boca, né? Saindo aqui da nuca até saindo pela boca. O outro tomou um virote aqui. Nossa, que veio da nuca até os olhos. Rapaz. Interessante, interessante. E caiu no chão aí fedendo, né? Beleza. E era o Guts. Nosso menino Guts aí já com aquela besta, né? Interessante, interessante. Aí a menina que olha pra ele. A menina parece inclusive o Grift, né? Velho comentário aqui. Legal. Beleza. O Guts vai se aproximando dela. Passa por ela. Vai aqui na carroça. Mas que diabo? Não tem nada aqui. Pelo menos carreguem alguma comida, seus mesquinhos. Bolado. E a menina fica tipo, caraca, ele não veio por mim, né? Poxa vida. E aí a menina fala, cuidado. E o Guts puxa a espada e... Vapo. Maluco. Varou o... O cara aqui. Deu um cortizão aqui que o cara deu um flip. A parte de cima do corpo do cara deu um flip. Cacete. Aí as entranhas do cara saindo tudo voando. Caraca, dá hora pra caramba. É, e vou longe inclusive. Caraca, o Guts tá boladaço. Nossa. E aí a menina vê, né? A espada ali dele. Rapaz. Uma espada incrível. Foi o que ela disse, ó. E aí o Guts. Ei, eu vi você, hein? E aí eles se encaram aqui. O Guts com a cara meio bolada, né? E a menina fica meio triste. Beleza. E aí então o Guts tá aqui com uma coceira e tal, né? Ou alguma coisa tá ressoando aqui nele. E ele tá carregando a menina. Olha só. Eu pego comida por isso, entendeu? É um Uber, né? Praticamente aqui que ele tá fazendo. Legal. E aí ele tá todo rabugento aqui, né? De tapar o olho. Ficou maneiro tapar o olho nele. Vai, ficou legal. Ele tá com aquele braço mecânico já, né? Interessante. E aí parece que alguma coisa aqui fala... Ei, mantenha a distância pequenina. E aí a menina se assusta, né? Você não precisa chegar tão perto, seu estúpido, né? Ela fica com vergonha aqui. Como se alguma coisa estivesse mexendo ali atrás, né? E aí o Guts. Ó, isso. Pera aí, né? E é o Puck saindo da bolsinha aqui, né? Óbvio. O Puck nunca vai ter roupa, provavelmente, né? Tudo bem. Um pouco de ar fresco, né? Ó, tão fofo, né? A menina fica maravilhada aí com o Puck que faz pose de Sailor Moon por alguma razão. Um elfo. Nunca tinha visto um. E aí o Guts. Ah, ele é só uma peste irritante, né? E aí ele vai... O Puck vai de Sailor Moon pra Rokuto no Ken, né? Caramba, deu uma vadeira ali no Guts. Nós estamos num cavalo. Como supõe que eu me afaste, né? O Guts aqui falando com o Puck, né? Interessante. Beleza. Então, dance e caminhe, Guts. O Guts aqui, o Puck boladão aqui com o Guts, né? E aí o Guts já aceitou a implicância. Já caiu na implicância já. Quieto. Eu estou com fome aqui. Continue gritando. Eu vou te cozinhar e comer, caramba, né? E aí o Puck desceu e ficou na mão da menina, né? Num grit com o próprio coitado. É isso mesmo. Caraca, né? O Guts fica boladão. Ah, que idiota, né? Enfim. E aí a menina fica rindo. E aí o Guts, o quê? O que? Fica rindo do quê, mano, né? Beleza. E aí a menina responde. Eu achei que você era assustador. Mas acho que estava errada. Desde que esse elfo esteja perto de você, né? Você não será um homem mau. Olha só. E aí o Puck agora fica bolado com ela, né? Não diga como se eu fosse um bichinho, né? Caramba. Interessante. Beleza. E aí o Guts fica perguntando aqui. Eu queria saber, né? Ele está com alguma coisa ressoando, aparentemente, nele, né? Talvez seja aquela marca maluca, né? E eles vão chegando aqui no vilarejo. E aí a menina grita aqui, né? Tio! Chamando aqui um parente próximo aí, então, na região. E o cara conhece ela pelo nome, ó. Frica! Que mundo, hein? Por que você teve de voltar, né? E aí os vizinhos vão saindo. Ei, é Frica! Mamãe, é Frica e tal. As crianças chamam aqui também. E aí? Vai... Todo mundo da cidade sai, né? Pra ver a menina. Caramba. O que aconteceu? Caramba. Está precisando de alguma coisa? Mas como? O pessoal foi se reunindo aqui e tal. O pai e a mãe dela que aparecem. Né? Mas como? Eu pensei que nunca estaríamos... E aí a menina aqui responde. A carroça foi atacada por bandidos. Aquele homem me resgatou. Ah, olha aí. Aposto que ele só estava procurando comida, penso. É, realmente. Ele estava mesmo. Pior que é mesmo. E aí o Guts então fica, né? Acolhido ali como recompensa, né? Interessante. Ah, e ele ganha aí uma carne, né? Pra poder devorar. E ele já está perguntando aqui sobre informações, né? É, Vlad Steps. Olha aí, tem um Vlad mesmo na história, hein? O que é isso, né? O Guts questiona aqui. E aí o pai da Frica comenta, né? É assim como nós chamamos nosso Lord Feudal. Ele é o... Realmente o cara é o Vlad Empalador. Real. O cara é o Vlad... Caraca, por essa eu não esperava. Ah, ele é um homem louco, insano, né? Interessante. Foi há 10 anos atrás, durante a guerra com o país vizinho. O Lord pegou 500 homens, empalou cada um deles em estacas de madeira e alinhou ao longo da fronteira. É, não somente soldados. Entre eles, mulheres, crianças, padres, todos eles, né? Mesmo 10 anos depois, nós temos sido comandados sem removê-los. Eles ainda estão na colina como fronteira. Caraca. Eu sabia que não era os pantalhos. Ahá, realmente o Guts tá mais engraçado aqui nessa one shot. Ele tá mais falador, né? Ele geralmente é mais caladão e tal, né? Mas tá mais bolado. E o punk aqui é escondido no braço mecânico, né? Interessante. E aí o pai da Frica continua. Mas mesmo em tempos de guerra, estávamos melhores do que agora. Quando o Lord Han livrou-se dos inimigos, ele começou a virar sua mão para o próprio povo. Alguns anos depois, um rumor sinistro começou a se espalhar sobre o que o Lord apanhava jovens mulheres de dentro de seus domínios e assassinava elas, noite após noite. É essa a história que o Lord apoia garotas, né? Pra ser serviçais, né? As quatro escolhidas anteriores foram da nossa vila e nenhuma retornou a salvo. No início ninguém acreditava, mas depois de um tempo o cadáver de uma garota foi encontrada flutando no rio, atrás do castelo. Um cadáver com um espeto. Ou seja, a mina foi empalada, né? Passando pela cabeça até o dorso. Rapaz. Então, né? O Guts comenta aqui enquanto está bebendo. A sua única filha é a quinta, certo? É. Pelo silêncio ali da mina, parece uma confirmação, né? Beleza. E aí o cara... Ela estava só correndo pra longe. Que idiota, né? E aí o... A esposa repreende, né? Querido, qual foi, né? E aí ela pede pra Frica falar alguma coisa, né? E aí a Frica... Então qualquer garota seria provavelmente sequestrada, né? E aí o cara põe a mão aqui no rosto, né? Eu sei, eu sei. Mas ainda, né? E aí o Puck, né? Poxa, tão triste essa história, né? E o Guts tá felizão aqui. Mais uma, senhora. Eixa o copo aí. Eixa o caneco, né? Por favor. Cara, parece que... Eu não sei se é o Guts ou se é o Coabra que tá aqui. Na moral, muito bizarro. E aí alguém bate aqui na porta. É um senhor e tal, né? Ó, o que é... O que é de importante, né? E parece que é um senhor aqui que veio visitar eles, né? Nós queremos uma palavra com ele. Olha só, o pessoal veio conversar aí com o Guts. Interessante, interessante. Matar o Lorde? O Guts rindo aqui, ó. Caramba. Ei, ei, ei. Pera aí, vocês não estão falando realmente sério, né? Ou seja, o galera aí do vilarejo quer pôr um fim ao líder deles, né? Interessante. Mas o Guts não parece concordar muito, né? Ah, dá um tempo. Essa é a última coisa que eu pensei que diriam. Escutem aqui. Assassinar o Lorde significa enfrentar o castelo inteiro sozinho. Mesmo se eu entrar lá, eu sou um homem morto, se me encontrarem. Ha! Uma vila pequenina como essa não iria me recompensar com muita coisa, né? É estupidez. Por que eu deveria pôr minha vida em risco por pessoas que eu nem mesmo conheço, né? E o cara aqui até tenta barganhar, né? Mas a gente vai te dar uma boa recompensa, né? Interessante. Por favor, né? Uma velhinha que tenta segurar aqui no Guts. Ving minha neta. Eu lhe imploro, né? A garota que foi encontrada no Rio foi a neta dessa moça aí, dessa senhora, né? Interessante. A mulher chorando por vingança aqui com o Guts, né? O Puck fica triste por ela e tal. E o Guts responde com o desculpe, senhora. Eu não teria nada pra fazer com apenas cavaleirismo generoso. Eu não me importo nem um pouco, né? Dá uma risada debochada e tal, né? Está bem, eu vou indo agora, galera. Tchau, foi muito bom aí vocês me darem comida, bebida e escarai, né? Valeu, partiu, né? Valeu, falou-se. A mãe da... O pai da frica fica bolado, né? Que coisa vulgar de se dizer, né? E a mãe da frica também. Eu sabia que seria inútil, né? Ele se diz um cavaleiro, né? E a... Parece que alguma coisa chamou a atenção aí da tal da frica, né? Mas o Guts partiu. E aí o Puck boladão aqui. Como você pôde, cara? Que coisa... Que coisa pra se dizer. Por que não ajuda eles, né? E aí o Guts... Ah, fala baixo, cara. Mas aí o Puck insiste, né? Para ali na frente dele. Idiota, 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 idiota. O que foi, cara? O Guts questionando, né? E aí o Puck explica, né? A senhora é quem teve um membro da família morto. Você deveria entender o que ela está sentindo. É horrível. E aí o Guts... Ah, ela vai esquecer logo. Uma vez que ela é velha e tal, né? E aí a... O Puck fica boladaço. A frica veio atrás aí, ó. Cavaleiro negro. Chamando ele aí, né? Pelo título. O que foi? E aí a menina... Me desculpe. Eu precisava dizer a todos que você é um cavaleiro muito poderoso. Isso é por isso que todos disseram aquelas coisas, né? Então eles acharam que ele era um... Um cara honrado, né? Por isso que... Rolou essa papagada toda aí. Desculpe. Minha culpa. E aí o Guts só responde com... Ah, eu não me importo com essas coisas. Beleza. Além disso... E aí o Guts questiona, né? O que foi além disso? Ah, eu poderia levar alguma coisa do senhor comigo? Ela pede aqui então pro Guts, né? E aí eles se olham ali. O Puck olha pro Guts. O Guts faz uma cara meio tipo... Né? Ah, e aí o Guts... Bom, eu não tenho muito pra oferecer. Só armas, né? E aí a menina aqui comenta... Qualquer uma serve, né? Qualquer coisa serve. Né? Isso é um não? E aí o Guts então... Tira ali o seu tapa-olho. Bom, isso serve, né? Ele deu um tapa-olho pra menina. Caramba, né? Obrigado, né? E aí o Guts então fica vendo ali a menina voltando pro vilarejo. E ele ficou ali com um tapa-olho. Interessante, cara. Ele não tinha o... Ele não enxerga, né? Com aquele outro olho ali. E aí o Puck olha pro Guts. O Guts ficou já emburrado. O que que foi, cara? O que que você quer? Foi embora. Caramba. O Puck. Você irá ajudá-la, certo? Não vai, senhor cavaleiro negro, né? E aí o Guts. Não ligo. Caramba. E foi embora. E o Puck, seu egoísta desprezível. Por que você sempre está assim, cara? Somente preocupado com a sua amargura. Você nem mesmo dá a mínima para o que acontece ao seu redor, né? E aí o Guts tenta rebater, né? Você não está vivendo por nada... Aliás, o Puck ainda tá falando. Você não está vivendo por nada além de pessoas mortas. Você não deveria fazer isso. É triste, né? E aí o Guts aqui segura o Puck, né? E faz uma cara aterradora pra ele e comenta. Minha mãe teve suas entrenhas arrancadas pra fora. E comido por eles enquanto ela ainda estava viva. Ela foi destroçada. Ela se tornou um pedaço de carne bem na minha frente. Olha aí. Então aqui nessa one shot a história é que a mãe do Guts morreu pra... Pra galera, né? Do pessoal lá do culto, aparentemente, né? E o Puck sente, né? Esses sentimentos aí do Guts, né? Começa a sentir dor ali quando vê isso daí. Já tinha essa ideia também aqui do Puck. E aí o Guts, então se desculpa. Desculpa, Puck. Mas isso é tudo que eu tenho, né? Assassiná-los é o que me mantém vivo. Eu não tenho de poupar nenhuma vida para outras pessoas, né? Interessante, interessante. Então o desejo dele de vingança também era um tanto diferente também. Vale citar aqui, né? Legal. E aí o Puck meio que chorando um pouquinho aqui, né? Ela climejando, né? Tenta chamar ali o nome do Guts. E aí eles veem uma carroça passando ao longe. E na carroça tá a menina com o tapa-olho do Guts. Oh, que legal, hein? Lá vai ela, o Puck comenta, né? Mas o Guts percebe algo diferente. Na carroça tem um símbolo. E esse símbolo é um símbolo familiar. Olha aí, ó. É. Aquilo é... E aí o Guts... Aquele símbolo? É, agora ele tem motivo para ir lá no castelo, né? Pois é. Rapaz. E aí então a menina vai lá, entra no castelo. Beleza. Um soldado aparece aqui. Apresenta aqui a menina. Tem dois soldados com ela. E aí alguém aqui comenta, né? Deve ser o líder, né? Muito bem. Podem deixá-la, guardas. Olha, o cara parece o Conde que enfrentou o Guts anteriormente, né? Na versão negativa lá do mangá. Bem-vinda, garota. Caraca. E aí a menina. Aquele é Vlad Teps, né? E aí o cara comenta aqui. Ah, tão jovem. Chegue mais perto. Me mostre seu rosto, né? E aí ela vai, meio receosa. E ela começa a andar meio que sozinha. Ela comenta aqui. Eu não consigo parar em pensamento, né? Interessante. E aí ela se aproxima do cara. Bonita. E cheia de vida também. Ele começa a estudar ela aqui, né? Oh! Que... E aí ela comenta, né? Que mãos frias, né? Ele tem uma mão gelada aqui. Ah, e esse cheiro é como alguma coisa podre, né? O cara tá fedendo aqui. É cadáver, né? E a menina olha aqui mais de perto nos olhos dele. Ele... Ele não é humano. Realmente ele tem um olhar meio assassino aqui de monstrão e tal. E nesse olhar assassino, entra um virote. Do nada, né? Caraca, do nada o virote atravessou os olhos do cara, velho. Que doideira. Pelo menos um olho, né? E o Guts ali em cima do portão da sala do trono. Legal. Então, eu não seria uma boa ideia você ser empalado agora, né? Interessante. Olha ele lá em cima com o Puck e a besta, né? Interessante. Eu estava louco para colocar um olho postiço em você. Maneiro. Cavaleiro negro, ela chama ele aqui pelo título e tal, né? E aí o Guts. Oh! Eu tinha um negócio para resolver com aquele idiota, né? Coincidência, né? Caramba. E aí o governante aqui, o tal do Vlad, né? Ele pega o olho dele e arranca com o virote e tudo. Caraca. Que galanteador. Quem é você, né? Beleza. E aí o... O Guts vai lá. Mira com a besta de novo no cara e dessa vez atravessa a boca dele, né? Você não está morrendo. Hum. Interessante, né? Caramba. Assim. Como é que é? Ah, o Conde aqui falando, né? Não importa. Assim como eu não sou o cara errado, quem quer que você seja, eu não iria deixar você viver depois de atirar em mim, né? Ele fica com uma boca cheia de dente de monstro aqui, loucão. E aí o... O local ali onde o Guts está em cima quebra, né? Caramba. E aí ele meio que cai ali. A menina clama por ele, né? Aí algumas alabardas começam a flutuar. Alguns metais também. Algumas flechas e lanças também. Rapaz. E o cara tem telecinese, aparentemente, né? Ele consegue mover uns objetos ali. Começa a atacar o Guts de tudo que é ângulo ali. Eita. Algumas coisas tentam perfurar o Guts, mas ele se protege com a besta. Uh! Caramba, né? Mas ele é... Nossa! Ele é atacado brutalmente ali de muitos lugares, né? Ele não tem como se defender de tudo aquilo ali. Ele não está nem com a espada na frente, caramba. E acho que alguma coisa acertou ele. Ele ficou no chão ali em silêncio. E aí o Vlad comenta, né? Um inútil. Eu pensei que ele proveria mais diversão, mas humanos morrem rápido, né? Ué, esse cara realmente é um protótipo do Conde, hein? Interessante. Você realmente faz parecer como se estivesse empalado, porco, né? Aliás, como se eu estivesse empalado. Interessante. Guts! E aí o Guts está rindo. Ele está achando divertido. Ele realmente foi perfurado ali na barriga. Isso não foi nada. A diversão está só começando, né? E aí ele faz mó força ali. Tira ali o... A lança, né? Que perfurou ele. O Puck sentiu aquilo ali. Caramba. E aí ele... O cara, o Vlad, olha pra ele, né? Em silêncio. E o Guts começa a sacar a espada. Agora é sua vez. Eu irei picotar você todo, cachorro de voana. Olha. Quem é voana? Eu esqueci agora quem é voana. E aí o Guts, então, sacou a espada dele, né? Caramba. E aí o cara... Bola da aço. Filhote maldito. Começa a emanar uma aura maligna aqui. O chão da sala do trono começa a quebrar. Caramba. Começa a voar uns pedaços de chão aqui. E da aura maligna o cara vai se transformando num bichão. Caramba. Como você sabe meu nome? O Lorde de nós. Aquele que... Aqueles que não são humanos. O Deus mais poderoso desse mundo. O nome do Deus ancião da escuridão. Voana, né? Minha menina assustada aqui, ó. Garoto, quem diabos é você? Caraca, ele virou um bichão aqui. Um cramonhão doido. E o Guts vai... Pra cima. No meio das pedras aqui do chão quebrando, né? Saindo aqui do chão. Flutuando, né? Ele tá andando de pedra em pedra. Legal. Vamos fazer isso, porco chifrudo. Cai dentro, né? E o Puck alerta. Oh, isso é loucura, Guts. Caramba. Vai sair pulando assim, né? De repente. E o Guts pula aqui no meio das pedras. Tem algumas pedras flutuando na frente dele. Ele corta a pedra. Consegue passar. Sofre um cortezinho ali. De raspão, né? E o cara aqui comenta, né? Seu bastardo, né? Mas o Guts parece que tá conseguindo chegar e... Pimba. Toma uma porrada. Toma uma mãozada ali no corpo. O cara conseguiu esmagar o Guts no ar, né? E segurar ele. Muito bem. Se eu elogio... Eu elogio você por levar isso tão longe, né? Mas depois de tudo, você é só um humano. Esse é o seu limite, né? Ele realmente tá fazendo o papel do Conde aqui. E aí o Vlad continua, né? Pegando, segurando aqui o Guts. E aí a menina grita aqui. Não, vai dar ruim, né? O Puck já começa a rezar ali, né? No lugar do Guts. Mas o Guts, ele tá rindo. Todo sangrando e tal, né? Eu não tinha dito que picaria você? E aí ele puxa uma cordinha ali do pescoço, né? Do manto dele. E começa a desenfachar ali o braço biônico dele. E libera o canhão. Bum! Explodiu. O cara queima a roupa. Rapaz, que brabo. Saiu voando o Guts com a explosão. Caramba. E o cara ficou com a cara ali toda ferrada, né? Fumegante ali. Caramba. E isso... Terminou, né? O Guts aqui, então, manda o Arcal que acabou a luta. E atravessa o cara num golpe horizontal. Sendo que o cara é um... Tipo, um cramonho é um grandão, tá ligado? Ele é gigantão. Mas o corte pegou de um lado a outro. Rapaz, é tipo como se ele estivesse cortando aqueles caras da estrada, né? Só que não é um cara da estrada. Poxa vida. Caraca, mano. Foi maneiro isso aqui, hein? Voou umas entranhas gigantes ali. E o bicho caiu fedendo no chão. Jorrando sangue pra tudo que é lado. E o Guts tá todo empapado nessa altura, né? Ele fez! O... Puck comenta. O Guts aqui tá... Né? Meio arfante aqui, né? E o... Cramonho aqui tá vivo ainda. Impossível! De jeito nenhum o humano poderia me derrotar. Um apóstolo de Vuana. De jeito nenhum. Caramba. E aí a gente vê aqui o Guts, né? Parece que a armadura do Guts meio que... Quebrou, né? Ele tá com o peitoral exposto. Que outro, se não humano, poderia odiar mais um bastardo como você, né? E aí o... Mostra que o Guts ele tá com aquela marca dele, né? A marca do sacrifício no peito. Olha que legal. Aquela é a marca do sacrifício para Vuana. Um humano é... E aí não deu pra ele continuar porque... Uma pedra caiu do teto e caiu sobre o bicho e terminou o serviço, né? Caramba. E tá tudo desmoronando agora. O Guts aqui então é alertado pelo Puck. Guts rápido. Tá entrando tudo em colapso, né? Vambora. Mas aí o Guts ele não se mexe. E aí o Puck tenta continuar chamando ele, mas... O Guts tá com uma face ali bizarra. Eu já vi esse rosto no... No One Punch Man. Quem lembra aí do Garou? Vocês lembram aí o Garou? É exatamente assim. Até o cabelo é parecido. Caraca. Muito legal. Ele tá tipo muito virado no Jiraya. Depois do que o cara tava falando, né? Interessante, interessante. A cena corta pra ele já de volta, né? Ele entregou a garota de volta lá pro vilarejo. Ela agradece. Muitíssimo obrigada. E o Guts rebate, né? Isso não tem nada a ver com você. Eu só matei meu inimigo. Isso é tudo, né? Enquanto isso ela vai lá abraçar o pai de novo. Beleza. O Puck fica olhando aqui pro Guts com cara de triste, né? E o Guts fica olhando, né? Pô, o que foi, cara? O que você quer agora? E o Puck só encosta ali no rosto do Guts, né? Não, não é nada, né? Fica triste ali por ele. E aí em pensamento o Puck comenta. Naquela hora o Guts certamente estava assustador. Muito mais do que o discípulo de Vuana. Ele tinha um olhar sinistro, né? Interessante. E aí o Puck vai... O Guts tenta afastar ali o Puck, né? Let's go, vambora. Let's bora, né? E aí o Puck. Ué, se você não vai mesmo tratar algumas das suas feridas, né? Ele ia tentar completar ali a frase. Mas aí o Guts boladão, rindo, né? Com riso de maldade. Eu darei a eles o tanto de carne e sangue que eles querem. Enquanto eu estiver perto, enfiarei algum ferro dentro de suas cabeças. Caraca! Boa frase pra terminar então aí o protótipo. Rapaz, acabou então assim a one shot. Maneiro! É, legal a ideia original. Ele era mais falador, né? Ele era um personagem mais ativo. Não era tão caladão. Como acontece depois. É... O Puck tá aqui já, né? A ideia inicial já era ele já com o Puck. A violência já estava aqui boladona. Marca do sacrifício também. Tem algumas alterações, né? Do que aconteceu no passado do Guts. Mas... A princípio tá tudo aqui. Bem legal. Gostei. O que vocês acharam aí? Comentem nos comentários de vocês. Se inscrevam. Compartilhem. Taverna do Bacon aqui na descrição. Eu vou ficando por aqui. Valeu, nerds. Fui! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho